Olá, amor, tudo bom? Então, o tutorial de hoje é inspirado em uma maquiadora, que o nome dela é Franciane. Eu vou deixar o Instagram dela pra vocês irem lá e conhecerem o trabalho dela. É Franciane Makeup, que vai estar aqui no videozinho. É uma maquiagem roxa que ficou super famosa, teve vários Instagrams que compartilharam, que repostaram essa maquiagem dela. Mas essa foi a minha versão, eu gosto às vezes de me inspirar em trabalhos de outros maquiadores, de refazer nas minhas modelos, nas minhas clientes. E eu gostei muito do resultado, inclusive se vocês tiverem alguém que querem que eu faça alguma maquiagem, deixem aqui embaixo nos comentários que daí eu posso provar o tutorial pra vocês. Então é isso, a maioria dos produtos vocês já sabem, são da loja Cereja Flor e lá tem um ponto de desconto que é Bárbara Thaís. Então é isso, vamos lá fazer o tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto